É o seguinte, é o seguinte, você aí que assiste o Primeira Hora, que tem o telefone 847735, final mais uma dezena. 847735, final mais uma dezena. Parabéns, você acaba de ganhar uma sanduicheira do Primeira Hora, sorteio que nós realizamos no começo de semana. Hoje é quarta? Hoje é quarta. Foi na segunda-feira. Segunda-feira, Diogo. Foi na segunda-feira. Então, 847735, final mais uma dezena. Você mandou uma mensagem escrevendo o seguinte, eu quero a sanduicheira. Então, nossa produção colocou no sistema todos os números que escreveram esta frase e o sistema sorteou 847735, final mais uma dezena. Eu ainda não sei o nome do vencedor. Eu não sei o nome do vencedor. Mas é 847735, final mais uma dezena. Nós devemos entrar em contato.